Tem 32, processo 48.500, 46.15, 2004, 25. Transferência em favor da empresa SJC Bioenergia Limitada, da outorga de autorização da usina termoelétrica Quirinópolis, outorgada por meio da portaria MMS 301 de 2006, localizada no município de Quirinópolis, no estado de Goiás. Diretor Lator, doutor André Piptoni. Como que o arquivo está em PDF, eu promovi um ajuste agora, não sei se o Fred conseguiu ajustar em tempo, mas só teve alteração de texto no dispositivo do voto. Então, para o diretor-geral proclamar o resultado, faz sentido ler o novo texto. Foi encaminhado para o pauta de. Se localizou, Fred? Então, vou proferir aqui a leitura. A portaria MME 301 de 12 de dezembro de 2006 autorizou a empresa USJ Açúcar e Álcool a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação da central geradora termoelétrica denominada UTE Quirinópolis, constituída de uma unidade turbo geradora a vapor de 40 megawatts de capacidade instalada e 11,6 megawatts médio de garantia física utilizando bagaço de cana de açúcar como combustível e localizada no município de Quirinópolis, no estado de Goiás. Por meio da portaria 84 de 2007, a USJ foi autorizada a ampliar a usina passando a ser constituída agora de duas unidades geradoras em ciclo simples de 40, totalizando 80 megawatts de capacidade instalada e uma unidade de 11,6 megawatts e uma de 12,2 megawatts e uma de 12,2 megawatts médio de garantia física de energia. Isso aqui tem que ver o que é a capacidade instalada e o que é o megawatt. Um ciclo simples com 40 megawatts cada totalizando 80 de capacidade instalada e tem uma unidade de 11,6 megawatts que totaliza 11,2 megawatts médio de garantia física. Em 21 de dezembro de 2011, as empresas USJ e USJC Bioenergia solicitaram a transferência dessa outorga para a empresa SJC. É um trocadilho aqui de SJ e UIC apresentando parte da documentação necessária complementada posteriormente por correspondência protocolada entre os meses de maio e junho de 2012. Em 31 de agosto de 2012, a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração mediante a nota técnica 343 analisou o pleito e concluiu favoravelmente a missão de ato autorizativo transferindo a titularidade da UTE Quirinópolis. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. A Procuradoria A Procuradoria cancelou a minuta de resolução a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Srs. Diretores, subjais dos autos, que os requisitos fiscais, jurídicos e técnicos estipulados pela resolução 390 de 2009, que disciplina o processo para a transferência de titularidade de usinas termoelétricas, foi observada, assim considerando a recomendação favorável da SCG por meio da nota técnica 343 de 2012, bem como a chancela da Procuradoria-Geral Danel, deve ser anuído o pedido de transferência de autorização Objeto da Portaria 301 de 2006 da USJ Açúcar e Álcool para a empresa SJC Bioenergia Limitada. Destaca-se que, por solicitação de minha assessoria, a empresa sucessora reapresentou as certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal, encontrando-se todas válidas. Agora é a nova redação, Dr. Nelson, não sei se já teve acesso ao novo documento no dispositivo. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-4615-2004-25, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa, com vistas a transferir da empresa o SJ Açúcar e Álcool para a empresa SJC Bioenergia Limitada, a outorga de autorização para explorar a usina Quirinópolis, localizada no município de Quirinópolis, no estado de Goiás, e voto ainda por determinar que a SJC Bioenergia deverá inserir em até 30 dias o organograma do grupo econômico da empresa em sistema disponibilizado no endereço eletrônico da ANEL e atualizar as informações nos termos do artigo 4 da resolução 378 de 10 de novembro de 2009. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ditoritano decidiu pela emissão de resolução com vistas a transferir da empresa o SJC Açúcar e Álcool para a empresa SJC Bioenergia, a outorga da autorização para explorar a usina Quirinópolis ou o casal do município de mesmo nome no estado de Goiás. E ainda para determinar a SJC Bioenergia deverá inserir até 30 dias o organograma do grupo econômico da empresa em sistema disponibilizado no endereço eletrônico da ANEL e traz as informações em termos do artigo 4º da resolução 378 de 10 de novembro de 2009.